E o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinaram os contratos que formalizam a concessão de uso da tecnologia 5G. A assinatura dos contratos oficializou a aquisição de quatro faixas de radiofrequência arrematadas por dez empresas. Os serviços de internet serão implementados em todos os 5.570 municípios do país. Até julho de 2022, a tecnologia 5G deve estar disponível em todas as capitais brasileiras. As vencedoras também levarão fibra ótica à região amazônica, ampliarão a cobertura em 36 mil quilômetros de rodovias federais com pelo menos a tecnologia 4G e criarão uma rede privativa de comunicação para a administração pública federal. Que é o 5G que vai fazer com que a gente tenha uma revolução, que a gente transforme o Brasil na economia digital, no hub de inovação. Que a gente possa fazer, como eu postei esses dias, a telecirurgia. Uma pessoa, um médico lá em Harvard ou lá no hospital do Japão vai poder fazer uma cirurgia numa pessoa lá no Vale do Paraíba. O leilão da tecnologia 5G foi a maior oferta de radiofrequências da América Latina. Realizado em novembro, arrecadou mais de 47 bilhões de reais, dos quais 90% serão investidos na ampliação da conectividade no país. Com o 5G, é esperado o aumento da qualidade e velocidade da internet das casas, escolas e diferentes setores da economia, como industrial e agrícola. É um salto realmente para a questão das comunicações no Brasil, bem como quando se fala internet das coisas. Para o comércio, isso não tem preço, há diminuição de custos em muita coisa e o aumento da qualidade do serviço. Obrigado.